Nada te faz mais mal do que os teus próprios pensamentos. A mesma mente que cria o problema é a que cria a solução. Mas parece que aquela voz fica na sua cabeça como uma sentença, como um relógio de repetição e fica te dizendo que você não vai conseguir. Fica te dizendo que você não é capaz. Fica te dizendo que você não pode. E sabe o que torna essa sentença pior e mais poderosa, com um potencial agressivo, destrutivo, enorme? É o fato dessa sentença ser dada pela tua própria mente. Aquela influenciada e que influencia as tuas emoções e os teus sentimentos. É a tua própria mente que está criando a derrota, o fracasso. Dizem que enganoso é o coração do homem. Mas eu te digo, muito mais enganoso é o cérebro do homem. É a mente humana. Porque ela tem o mesmo poder de produzir coisas positivas, mas também o mesmo poder de construir pensamentos e sentimentos que são automáticos e são negativos. É o primeiro pensamento que vem na sua mente. Ele é automático e ele é negativo. Eu não vou conseguir. Você está diante de uma ladeirinha. Você treinou, mas o teu pensamento te manda aquele não vai dar, o carro vai voltar. E a tua mente sabotadora já começa a mostrar pra você a imagem mental do carro voltando, batendo, subindo calçada, machucando uma pessoa. E automaticamente o teu corpo vai reproduzir essas emoções. São os teus órgãos alvo. Qual é o teu órgão alvo? Na minha época de autoescola, quando eu sentia medo durante as aulas, no meu nervosismo na primeira prova, foi o meu rim. Ele doía intermitente. Parece que tinha uma mão apertando e soltando o meu rim. E aquilo ia fazendo... Eu senti dor. Eu sentia câimbra. Dor. Muita dor. Falta de ar. A mente embaçando. A visão ficando turva. Olha que curioso. Olha o poder que a mente humana tem. Ela tem o poder de criar fantasias, inclusive em forma de medo, que te fazem sentir uma dor real. Um pensamento que te faz sentir uma dor muito real. Quando você descobre o que a tua mente é capaz de produzir, você se encanta. Você fica pasmo. Não, eu não acredito que a minha mente está produzindo isso. Mas tudo que você conhece sobre o que a tua mente produz, são coisas negativas. Até agora eram coisas negativas. Aquelas sensações de tremor, suor, boca seca, vontade de ir no banheiro o tempo todo, dor de cabeça, dor nos rins, como eu sentia, falta de ar, corpo travado, enrijecido, fazendo você ficar nervosa. E na hora de passar uma primeira marcha, vai entrar a terceira. Na hora de passar a segunda, vai entrar uma quarta. Vai passar a terceira, entra uma quinta. Porque todo esse nervosismo vai para as suas extremidades. Ou é dedo da mão, ou é dedo do pé. Ou é a mão inteira, ou é o pé inteiro. E aí você pisa pesado no pedal. Mas não é porque você tem pé pesado. É o teu nervosismo. Ele vai para as extremidades, onde se realizam os movimentos que são mãos e pés. É onde a tua perna treme. Olha, de todas as sensações que a tua mente produz, até agora você só conhecia as sensações negativas, as coisas ruins. Você nunca parou para pensar o que a tua mente é capaz de produzir positivamente. A tua mente te faz se sentir forte emocionalmente. Equilibrada emocionalmente. Quando você pensa positivamente, quando você para para conhecer as tuas emoções, quando você para para fazer aquele encontro maravilhoso com você mesma, olhando para o teu interior, conhecendo as tuas emoções, identificando as tuas emoções, aprendendo a lidar com as tuas emoções e pensamentos. A tua mente abre um infinito portal. Abre-se diante dos teus olhos um portal e você não acredita que possa viver aquilo. Você não acredita que possa viver a experiência do autocontrole das tuas emoções. Mesmo num momento tenso, como uma prova do Detran. Mas você pode e você consegue quando você começa a olhar para dentro de si mesmo. Quando você começa a argumentar com o teu cérebro. É como o caso da Maria. A Maria treinou, treinou, treinou muitas vezes e uma das coisas que ela mais gosta de fazer é ir até o fim de uma rua bem larga e fazer a volta com o carro sem ter que parar para dar ré e sair de frente de novo. Só que nesse fim de semana a Maria foi e quando ela chegou perto do lugar onde fazia a volta ela viu tinha um carro estacionado. Qual foi a primeira reação do cérebro da Maria? Qual foi o pensamento automático negativo? Não vai dar Não vou conseguir E agora? Como é que eu vou tirar esse carro daqui? Eu vou ter que dar ré até o fim da rua? Não tem como porque é um cruzamento. No mesmo instante por vivenciar essa experiência do autoconhecimento das emoções no mesmo instante a Maria argumentou com o cérebro dela e disse Para com isso Eu já fiz muitas vezes essa manobra e se eu precisar parar colocar uma ré e sair de primeira é algo que eu também sei fazer e vou fazer No mesmo instante ela ficou calma de novo o coração parou aquela batedeira ela começou a respirar novamente respirar com tranquilidade fez o exercício da respiração diafragmática conversou com o seu cérebro aprendeu a controlar os pensamentos que fazem com que o teu medo seja uma fantasia sim, o teu medo pode ser uma fantasia um medo de algo que nem aconteceu um medo de um perigo que não é real quando você sabotado pelo teu cérebro começa a acreditar que tudo vai dar errado que é hora de desistir que é hora de largar de abandonar Quando você descobre o que a tua mente pode produzir além dos pensamentos intrusivos e destrutivos você tem um grande aliado para você aprender a tua mente é poderosa cientistas descobriram apenas 10% daquilo que o cérebro pode fazer e o homem já foi à lua criou tecnologias incríveis vivemos a era da tecnologia com 10% do cérebro humano quando as pessoas fazem meditação e começam a conhecer os seus sentimentos e pensamentos elas entram em estados mentais de profundo equilíbrio elas dominam as emoções ruins elas dominam os pensamentos ruins antes deles se estabelecerem e produzirem os efeitos negativos na sua vida sabe para que eu estou te convidando? eu estou te convidando para se autoconhecer eu estou te convidando para conhecer as suas emoções positivas e negativas eu estou te convidando para o autodesenvolvimento eu estou te convidando para que você atinja um estado de conhecimento das suas emoções e de controle dessas emoções a tal ponto que você possa programar programar a sua mente apesar de toda a confusão mental que ocorre nesses exames de direção para isso você precisa se preparar treine o seu cérebro treine a sua mente treine as suas emoções e isso passa por uma construção muito importante que é a sua autoestima a sua autoestima a imagem positiva que você tem de você mesmo porque aí você vai descobrir que nada te faz mais mal do que os teus próprios pensamentos e esses pensamentos você pode controlar com técnicas simples por exemplo quando vier o pensamento ruim não negue não rebata esse pensamento não lute com ele quando esse pensamento ruim se instalar você vai escrever num papel tudinho por mais terrível que seja você vai passar do seu cérebro para o papel vai ler em voz alta vai amassar e jogar numa lixeira é isso que você vai fazer isso vai ajudar a tirar esse peso do teu cérebro e ajudar mais ainda nesse processo de autoconhecimento nada te faz mais mal do que os teus próprios pensamentos te faz ver coisas que não existem experimentar sensações negativas que não existem marcaram a sua prova do Detran hoje você já está tendo piripaque hoje faz isso assiste os outros podcasts áudios motivacionais aqui do canal todo dia tem um para você e se você quiser uma preparação especial voltada exclusivamente para o teu teste de direção áudios para você se preparar com 15 dias de antecedência áudios para você ouvir na véspera do exame no dia do exame quando acordou para ir para a área de prova aí você tem à disposição os áudios motivacionais preparatórios para a prova do Detran são 15 e tem também o curso especial preparatório para a prova do Detran com 40 vídeos e os 3 livros digitais de minha autoria o importante é que você comece agora do jeito que for como está comece agora a se preparar para o autoconhecimento conhecer as próprias emoções e saber como lidar com elas assim você não vai ficar refém do teu cérebro dos teus pensamentos automáticos negativos vai parar de se sabotar e enxergar o poder do pensamento e das atitudes positivas na sua vida pode ter certeza que isso muda tudo tenham todos um grande dia